Recebi também a explicação do motivo pelo qual Jesus disse Não me toques, mas não me lembro mais muito bem. Parece-me que o disse porque Madalena era muito impetuosa e estava dominada inteiramente pela convicção de que ele vivia como dantes e que tudo era como outrora. Das palavras de Jesus, ainda não subia-me ao pai, recebi a explicação de que ele não se apresentara ainda ao pai depois da ressurreição e não lhe agradecer ainda a vitória sobre a morte e a redenção. Parecia dizer com isso que as primícias da alegria pertenciam a Deus. Antes de tudo, devia lembrar-se de dar graças a Deus pelo mistério consumado da redenção e da vitória sobre a morte. Pois Madalena queria abraçar-lhe os pés como dantes e não pensava senão no mestre querido e esquecera, no enlevo do amor, o grande milagre da ressurreição. Depois do desaparecimento do Senhor, se levantou Madalena e correu mais uma vez ao sepulcro, como para se convencer de que não tinha sonhado. Então viu os dois anjos sentados à cabeceira e aos pés do túmulo, ouviu o que tinham dito também as outras mulheres a respeito da ressurreição, viu os panos. Convencida do milagre e da visão, saiu correndo para procurar as companheiras no caminho do Golgotha, pois andavam ainda pelos arredores, irresolutas, esperando a volta de Madalena e nutrindo o desejo de ver o Senhor em qualquer parte. Tudo o que se deu com Madalena durou apenas alguns minutos. Podiam ser cerca de duas horas e meia quando lhe apareceu o Senhor. Ela correra justamente para fora do jardim, quando entrou João e logo após este, Pedro. João ficou na entrada e, curvando-se, olhou pela porta meio aberta do sepulcro e viu lá dentro os panos. Então chegou Pedro e entrou na gruta. João entrou também na gruta e, aproximando-se do leito sepulcral, viu-o e creu-o na ressurreição. Pois nesse momento se lhes tornou claro o que Jesus tinha dito e o que está escrito na Escritura e a que antes tinham prestado pouca atenção. Pedro levou os panos sob o manto. Depois saíram, correndo pela pequena porta de Nicodemos. João, porém, tomou novamente a dianteira. Vi com eles e também com Madalena o sepulcro. Ambas as vezes vi os dois anjos sentados à cabeceira e aos pés, como sempre e durante todo o tempo em que o santo corpo de Jesus esteve no sepulcro. Pareceu-me, porém, que Pedro não os viu. Quanto a João, ouviu dizer mais tarde aos discípulos de Emmaus que, olhando de fora para dentro, viram um anjo. Talvez fosse por isso que, assustado, deixou primeiro entrar Pedro e não o escreveu no Evangelho por humildade, para não ter visto mais do que Pedro. Então, vamos lá.